MÚSICA Tocava no meio pro Rodrigo O Caio conseguiu fazer o passe pro Matheus Mete na área Teve furada GOOOOOOOL Thiago Mendes Esse é o Matheus Reis Jovem lateral do São Paulo Fez o levantamento Olha o toque Ele foi pra meia esquerda Esperou a chegada do Matheus Reis Na área Allan Kardec O cruzamento pra ele O toque de cabeça O torcedor do São Paulo tá falando Não importa O esquema Aqui o Fluminense vence Aqui vem cruzamento Vem Fabiano Tem mais esses meios Pra depois sim acionar o ataque Escapada lá do time do São Paulo Olha lá o cruzamento A sobra pro Rogério Dominou Voltou no Ganso Aí ficou sem espaço Bateu boninho Vamos tentar chegar Quase 42 minutos Marquinhos Gabriel vai pra cima Ou tenta o passe Foi pra cima Matheus Reis vem na marcação Lembrou direitinho Novo agora contra o Antônio Carlos Marquinhos A bola era pro Anderson Lopes Que foi desarmado Assim é que ela gosta de ser tratada E toca, toca bem no Breno Lopes Lançamento pro Marcos Júnior Chega a marcação do São Paulo Cortando pro meio 11 da manhã Então domingo Aqui no Premier Tem Cruzeiro e Fluminense 11 horas da manhã Boa bola na frente Vem chegando o time do São Paulo E a tentativa pro gol Aqui pra direita O Rafael Marques lá pro lado esquerdo Tá aí o Giroto Acabou se atrapalhando Tomou a bola dele o Matheus Reis Fez o corte mais um Mais uma finta atrás por dentro Vai abrindo espaço Daí pro Carlinhos Carlinhos tá passando lá do outro lado O Matheus A bola pra ele Gabriel Jesus encosta Matheus dividiu e ganhou Foi pra dentro da grande área Na hora de cruzar a bola desvia No João Pedro Sobrou pro Rogério Pra fora Uma coisa ali no Luiz Fabiano Chegada aqui do Matheus Reis Deu o corte no Andrezinho Tocou atrás Thiago Olha a sobra Olha a sobra Olha a sobra Primeira vitória Como técnico do São Paulo Entra a jogada Ricardo Oliveira Foi pro fundo Deixou Quase deixou o adversário no chão Foi bem Insistiu Bem o Matheus Reis Se ligado no Premier Futebol Clube no PFC Internacional é jogo do Campeonato Brasileiro Matheus Reis A direita aqui pro Centurion Coloca lá dentro Desvio Ficou com a maior parte do corpo dentro da área O pé esquerdo é que pisou ali fora da área né Mas ele tava com a bola captada dentro da área Matheus Reis Continua 0 a 0 aqui no Morumbi Vem a bola pro Centurion Pronto do Bruno Silva Rodrigo Caio corta Completa ali o Matheus Reis Pato Matheus Conseguiu ganhar na dividida com Gil Vai embora o zagueiro Tenta o passe aqui pro Wesley Posição João Schmidt Alta marcação do São Paulo Já trabalha por dentro Já partiu o Matheus Reis Faz ali a proteção Ainda ele Tocou por dentro pro Ganso Deixou passar Que bola Pro Michel Michel domina Juliano vai tentar Juliano faz o que quiser Mas teve que vir pro jogo hoje É verdade Tá no banco E aí o Matheus recupera É o Léo O Juliano próximo dele Centroavante Galhardo tenta a jogada individual Matheus Reis chegou Galhardo caiu O Juiz tá bem pertinho Da jogada E o São Paulo fica com a posse de bola Matheus tentou virar a posse de bola Ganso para Breno Breno para Matheus Reis Do lado esquerdo Manda de canhotinha lá na direita No peito do Michel Cícero tentava Marcos Júnior E todo esforço valendo a pena do Matheus Reis Tentou mais a frente mas o passo foi ruim pro Gabriel Vai chegar primeiro ali o Matheus Reis Bem o Matheus né Girou bonito Daí pro Pato Tá marcado ali pelo Giroto Tapinha pra passagem do Matheus E a falta cometida pelo Barrios Barrios diz que não Que não é bem assim Mas a falta está marcada Premier futebol clube O melhor time é o seu Pro meio fica sobrando alguém na marcação E a casquinha pra ser feita no Corra pro Rafael Marques nessa quebrada de bola com o goleiro Olha a tentativa, sai o mau goleiro Rogério E entregou pro Juliano, devolução pro Gagliardo Quarto foi do Matheus Reis Ela chega ao Michel, pressionado Espirra Vai ficar de novo na esquerda ali com o Matheus Tentou sair jogando pro Ganso Aí você fala, não joga Tá jogando o goleiro reserva O terceiro goleiro Porque o segundo foi o suspense Do menino Joaquim No interior de São Paulo Olha o Grêmio chegando Bobô tentou a bola na direita O Juliano tentou a devolução Esses casos Você vai ter a reportagem com Rodrigo Caio A esquerda com o Matheus Reis Prendo Matheus Reis está aberto aqui do lado esquerdo A bola chega a ele Aí Matheus Reis Vai passando o Thiago Mendes na velocidade Ele viu Ele ficou atrapalhado Mas conseguiu tocar Contra a Chapecoense E no domingo São Paulo enfrenta o Havaí Na ressacada em Floriana Do lado esquerdo do ataque Ou na frente do Do Primeiro volante do time Bola tocada ali pra ele Michel Bastos perdeu Bola voltou no Matheus Reis Tentou ganhar a jogada E ganhou bem E entregou pro Michel Na esquerda Rolou O Wesley Dominou Pé direito Bateu Nenê tá ali pelo meio Ele vai levantar buscando o Jorge Henrique Toque de cabeça do Matheus Reis O time do Atlético Nada de cruzamento Fica esperando pra ganhar Mais um arremesso lateral Tomou a frente o Matheus E a porta em cima do Matheus E a porta em cima do Matheus E a porta em cima do Matheus Legenda por Sônia Ruberti